E vamos ao relato de agora, que é este daqui, a Maledite e o Maledito, dois, Maledite e Maledito, um relato médio, olha, eu achei, um relato médio. Cadê? Perdi. Achei. Olá, Ana, me chamo fulana, tenho 18 anos e venho contar uma história onde a Maledite sou eu e o Maledito é o meu ex-namorado. Vixe, se tiver nomes já estarão trocados. Eu conheci o Maledito no final do ano de 2018. Eu tinha 16 anos e o Maledito 26. O conheci por causa de um amigo em comum, um amigo em comum da minha família. Maledito era bonito, simpático, tímido, arrumado e muito cheiroso. Me chamou a atenção logo que o vi. Bom, lembro que era fim de semana e eu tinha saído com os meus amigos e, para minha surpresa, quando cheguei em casa ele havia curtido as minhas fotos no Instagram e no Facebook. E me mandado solicitação? Eu aceitei e começamos a conversar. Assim como eu, o Maledito também tinha acabado de sair de um relacionamento, mas disse que estava muito interessado em mim e que queria algo sério. Eu gostava dele, mas eu não queria algo sério naquele momento. Bom, fomos levando e a minha família, dando sempre muito apoio para a gente namorar. Até tentávamos, mas sempre tinha algo para nos separar. A ex louca, a ex louca dele, o meu ex o ameaçava, muita fofoca, etc. Acredito que isso eram sinais que eu ignorava. Tolice minha. 2019 chegou e a gente já tinha decidido ser apenas amigos. Comecei a namorar outro rapaz, que também não deu certo. E em junho do mesmo ano, o Maledito voltou para a minha vida. Dessa vez, parecia fluir as coisas. Eu já estava começando até a me apaixonar. Só que nessa época, começaram a chegar muitos comentários de que ele estava num caminho torto da vida, que era mulherengo, enfim, muitas coisas. Eu, como era um bocó, acreditava nele. Que isso era fofoca de gente invejosa. Nessa época, minha família já não apoiava mais. Minha mãe me avisava sobre ele, o tipo de pessoa que ele era, mas eu não dei ouvidos a ela. Que arrependimento. Olha lá, escutem suas mães. Se elas não forem maledites. Bom, Ana, namorei com ele apenas dois meses, mas foi o suficiente para ficar extremamente apaixonada. E foi aí que eu comecei a procurar simpatias e orações para ele me procurar. E sempre dava certo. A gente tentava reatar, mas sempre saía brigas, discussões fortes e a gente começou a viver no famoso relacionamento yo-yo. 2020 chegou. E eu continuei fazendo as simpatias e orações. Ele sempre vinha, mas dessa vez não queria mais nada sério. Ele me queria por tesão apenas. Eu ficava com ele e ia embora. Não tinha mais aquela coisa, sabe? Mas eu estava decidida a tê-lo de volta para mim. Até que um dia, numa sexta-feira à noite, ele me chamou para conversar. Estava carinhoso, me falou de sentimentos e me chamou para ficar. Eu não podia aquele dia. Eu não me lembro o motivo. E ele ficou nervoso e não falou mais comigo? No dia seguinte, ele postou foto de uma mulher na cama dele. Meu chão caiu, Ana. E alguns dias depois, ele a assumiu. Eu fiquei em prantos. Fui falar com ele. Nunca fui tão humilhada. Cheguei a implorar, mas ele pisou demais em mim. E foi a partir desse dia que a raiva e a sede de vingança começou a crescer em mim. Ele me usou, me iludiu e me jogou fora. Eu estava transtornada. Eu estava sofrendo demais. Eu acho que nunca sofri tanto. E foi aí que comecei a mexer com coisa pesada. Cheguei a fazer magia usando sangue. E várias outras coisas para ele voltar para mim. Eu fiz de tudo o que você pode pensar. Fiz de tudo o que você pensar. Era magia atrás de magia. Eu fiz magia para separar eles. Até para ele brochar, eu fiz. E consegui. Ele havia separado dela. Ele havia se separado dela, mas não voltou para mim. Eu ainda o amava, mas eu já tinha perdido as esperanças. E já estava aceitando que ele não voltaria. E principalmente, estava batendo o arrependimento. Até que consultei uma taróloga e ela me contou que ele viria me procurar logo para resolver algo. Ele realmente me procurou. Para me perguntar se eu havia feito magia para ele. Porque ele havia descoberto e eu, cansada dessa história, contei a verdade. Pois eu queria acabar com aquela história. E eu achei que assim tudo ia acabar logo. Outro engano. Bom, Ana, passou um tempo e eu conheci outro rapaz. Começamos a namorar e foi aí que a coisa começou a ficar feia. Eu via vultos, sombras negras. Eu escutava subios, risadas. E até escutava chamar o meu nome. Eu tinha sonhos ruins, onde uma mulher dizia que iria tirá-lo de mim. Eu sonhava com a sua morte. Achei que estava enlouquecendo. Até que conheci a Carla. Carla é uma médium que me contou que há muito tempo atrás, o maledito já tinha feito uma amarração para mim. Com fios de cabelo que ele viu no livro de São Cipriano. E realmente ele tinha o livro. E agora estava fazendo trabalhos com uma bruxa para separar eu e meu namorado. Bom, Ana, eu fiquei sem reação. Estava explicado porque eu fiquei tão mal quando ele não me quis mais. Mas apenas mandei desfazer os trabalhos. Fiquei sabendo que ele está mal. Com depressão, perdeu o emprego, não fica com mulher nenhuma. Que está realmente mal. Eu oro muito por ele. Peço perdão a Deus, pois eu sei que isso tem uma parte minha. Parte disso é culpa minha que fiz os trabalhos. Espero que ele procure ajuda para se libertar. O meu namoro continua firme até hoje. Não amo mais o maledito, mas sinto que não consigo me libertar. Sempre tenho sonhos com ele. Sinto que ele me persegue. Passa várias vezes na rua da minha casa. Esses dias me chamou para conversar totalmente bêbado e eu já bloqueei logo. Teve um dia que eu acordei três e meia da manhã e o vi parado na frente da minha cama. Eu fiquei assustada e sem entender. Hoje eu sei que não deveria ter ignorado aqueles sinais. E eu e ele nunca foi para ser. Não era para ter acontecido. Eu quis de teimosa. Hoje eu sei que não era amor. Nunca foi. Era obsessão. Era ego. Tesão. Nada mais. Não ignorem os sinais. Nem os conselhos. Para não acabar chegando no extremo que eu cheguei. Porque a conta, ela vem. Esse foi meu relato. Ana, desculpa. Eu sei que é longo. Que Deus abençoe você e sua família. Eu amo os relatos. Muitos beijos. Um beijo para você. Muito obrigada pela sua história. Mais uma aqui. Que na... Na verdade, ele fez trabalho... Então, por isso que eu falei os dois maleditos, né? Um fez trabalho para o outro. E acabou que os dois se deram mal. Mas... Parece que ela está, né? Conseguindo aí se... Caiu na real. Se arrependeu. Viu, né? Que... Não foi legal. Não vale a pena, gente. Não vale. Põe a cabeça no lugar. Não faça nada de cabeça quente. Se aquilo não deu certo, deixa passar. Você não sabe o que vai acontecer daqui para frente. De repente, você vai conhecer uma pessoa muito mais interessante. Muito melhor para você. Você não sabe. Então, deixa a água rolar. Não fica querendo ficar presa naquela pessoa que não está te valorizando. Que te humilha. Está falando na tua cara. Que não gosta. Te traindo. E aí... Bom, às vezes tem amarração no meio, né? Aí aceita. Aí fica difícil. Aí, se você está vendo que você está aceitando uma situação que é muito louca aceitar. Aí você vai em alguém porque pode ser espiritual. Para ver se corta logo. Aí você vai em alguém. E aí...